Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo de Universo Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ver como ficaria cada um dos planetas do nosso sistema solar e também outros elementos cósmicos a altíssimas temperaturas na casa de 100 milhões de graus Celsius. É, pois é. Nós vamos utilizar o recurso de laser aqui do Universo Sandbox que foi atualizado e vamos ver o que acontece com cada elemento a altíssimas temperaturas. Então antes de mais nada, sim, inscreva aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias pessoal, então bora lá. Bom pessoal, é o seguinte. Esse recurso aqui dos lasers aqui do Universo Sandbox, olha só. Você vem aqui em ferramentas laser e olha só o que acontece pessoal. Por exemplo, temos aqui nossa terra, eu vou até selecionar ela aqui. Pronto. E olha só, aqui na ferramenta laser, ele vem como padrão. Aqui ele começa a aquecer nossa terra, olha. Você vai tacando aqui, vai torrando todos os pentelhos lá na terra. Ok, essa é meio que a temperatura alta do laser, né? Ela é bem elevada, olha só. Deixa eu pegar aqui essas informações aqui do Universo Sandbox, né? Visualização de dados. Olha a temperatura ali pessoal. Está vendo ali na parte esquerda da tela? Olha a temperatura máxima. Olha a temperatura que fica. Fica ali na casa de 50 mil graus Celsius e tal. Ok. Só que tem esse outro laser aqui. Super laser do Império Galáctico. É esse aqui que a gente vai usar para fazer a zoeirinha. Pessoal, olha só o que acontece quando a gente usa esse laser em 3x1 e vai. Olha isso. Cara, olha a temperatura. Perceba que rapidamente ele bate ali na casa de 10 milhões e pula para 100 milhões de graus Celsius, cara. É realmente impressionante. E olha como que fica o nosso planeta Terra a uma temperatura dessa. Olha só isso, cara. 100 milhões de graus Celsius, né? Uma temperatura altíssima. E perceba que, olha, no momento que a gente está com o laser, fica um brilho tão intenso ali na superfície da Terra que ela fica como se fosse uma daquelas estrelas azuis, né? Aquelas super gigantes azuis. E olha só o que que rola aqui. Então, pessoal, perceba que os oceanos, né? Da Terra, eles começam, obviamente, eles vão evaporando e vai formando esse nevoeiro aqui em torno de nossa Terra, né? Creio eu que é por conta ali dos oceanos, pela temperatura elevada, eles vão evaporando. Mas olha só isso, cara. E vamos ver até onde a Terra aguenta. Como uma curiosidade, pessoal, a temperatura mais elevada já criada artificialmente em laboratório pelo homem foi na casa de 4 trilhões de graus Celsius, é, pois é. É uma temperatura cerca de 80 mil vezes maior que a encontrada no interior do Sol. Essa altíssima temperatura, ela foi obtida em um experimento realizado em um acelerador de partículas nos Estados Unidos, conhecido com a sigla RHIC, né? Então, como uma curiosidade, aí a temperatura artificial mais alta já criada foi de 4 trilhões de graus Celsius. E olha só, pessoal, aqui na casa de 100 milhões de graus Celsius, olha só o que faz com a nossa Terra, cara. Não dá nem para notar direito mais a Terra, né? Bom, nossa Terra está aí evaporando com os oceanos. Olha, perceba a parte de cima ali, Terra aérea, né? Que não tem mais oceanos na nossa Terra. Vamos fazer o seguinte, vamos partir agora para outros planetas aqui do Sistema Solar e vamos ver o que acontece, olha, colocando aqui os marcadores rótulos, órbitas. E olha só, pessoal, então é o seguinte, a gente foi ali para a nossa Terra. Vamos agora, deixa eu ver, vamos ali para Mercúrio, cara. Vamos ver o que acontece com Mercúrio com essa temperatura ali na casa de 100 milhões de graus Celsius. Então, olha só, tirar aqui os marcadores, ferramentas, laser, super laser do Império Galáctico. E vamos lá, olha só isso. Perceba que ele começa a meio que evaporar também. Mano, é muito alta a temperatura. Deixa eu colocar os marcadores aqui, olha, pronto. Olha, as temperaturas máximas que chegam ali, olha, eu acho, olha, Mercúrio até passa a temperatura, cara. Eu acho que cai na casa ali dos trilhões, hein? Não sei não. Olha ali, parte esquerda da tela, temperatura máxima ali. Eu acho que chega ali em um trilhão de graus Celsius, hein? Hum, um trilhão e meio, acho que está dando dois trilhões, não sei. Eu só sei que está um número ali elevado à oitava potência, cara. A temperatura aqui que a gente está conseguindo chegar. Olha só isso, cara. Mercúrio realmente, literalmente torrando, cara. E, ó, a longas distâncias, repara que Mercúrio, Olha só isso, pessoal. Mercúrio está ali, ó, atacando o laser lá nele. E em certos momentos ele fica até mais brilhante que o nosso Sol. É sério. Deixa eu ver se tem Mercúrio ainda. Colocar aqui as órbitas. Ih, Mercúrio deu ruim, cara. Mercúrio já era. Só sobrou fragmento ali onde estava Mercúrio. Ele não aguentou. Ok. Vamos agora, pessoal. A gente já foi na Terra. Eu não sei se a Terra aguentou. Deixa eu ver o que deu a Terra, cara. Ou, nossa Terra... Nossa Terra aguentou, cara. Não tem mais oceanos, né? Olha só. Não tem oceanos mais na Terra. Mas ela, de certo modo, aguentou um pouquinho. Ok. Vamos ver rapidão agora. Agora, Marte... Marte. Vamos ver o que rola com Marte. Olha só. Chegamos aqui. Marcianos. Eu vou tacar bem nas calotas polares ali de Marte. É. Vamos lá. Então, pegando aqui nosso laser. O laser... O laser... Super laser do Império Galáctico. Selecionei ele. Ok. Já vou até colocar aqui os marcadores marcianos e vai! Toicinho na manteiga! Torra, 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 torra. Uou! Vou abusar de Marte, cara. Não, eu vou... Nos outros, eu só passei pela linha do Equador, né? Meio que... Uma faixa vertical do planeta, ó. Marte aqui, eu tô... Literalmente apontando pra todas as áreas marcianas, cara. E eu acho que não sobrou mais nada. Ó, repara ali no mapinha aéreo. Mais ou menos ali dá pra ter uma noção. É. E os gasosos, hein? Até agora a gente foi aqui nos rochosos. Mas e os gasosos, cara? Vamos ver Júpiter. O que que rola com Júpiter com um laser aqui de 1 trilhão de graus Celsius, cara? Deixa eu fechar os marcadores aqui marcianos. Um vídeo de curiosidade, né? Como cada planeta se comporta a temperaturas altíssimas, mas não só altíssima, né? Temperaturas extremas artificialmente aqui. Olha só, pessoal. Aqui tá Júpiter. Já coloquei a temperatura de superfície. O legal também nesse vídeo, vai dar pra ter uma noção da temperatura dos planetas, né? Cada um deles deu pra ter uma noção pelo monitor de temperatura ali. Olha só, pessoal. Júpiter agora... Deixa eu tirar um pouquinho aqui os marcadores. Ok. Olha só. Vou pegar aqui ferramenta laser. Vamos lá. Super laser do Império Galáctico em 3, 2, 1. E vai. Vai virar um Júpiter quente. Será que Júpiter aguenta? Olha, eu vou passar nessa faixa aqui do Equador, ali de Júpiter. Olha. Olha que interessante, pessoal. Eu percebo que quanto mais massivo é o planeta, mais ele resiste à temperatura elevada. Por exemplo, o Mercúrio, que era pequenininho, né? menor que a Terra, caiu naquela temperatura lá de trilhões de graus Celsius. A Terra, que é um pouco maior, né? Ela já ficou ali na casa de milhões de graus Celsius. Só que olha que interessante. Júpiter, ele segura as pontas, cara. Perceba que a temperatura máxima ali não chega a um milhão de graus Celsius. Ele segura ali as pontas até um pouquinho antes de um milhão de graus Celsius. Interessante, né? Olha, eu vou passar por toda a superfície aqui de Júpiter. Olha, será que ele aguenta? Não sei, olha. Vou pintar ele inteirinho aqui com o laser. Olha, eu estou de olho também ali na temperatura do ladinho. E eu estou notando que ele segura as pontas, hein? Será que é só com Júpiter? Depois eu vou lá para Saturno e os gasosos gélidos lá, Urano e Netuno também. Mas, por enquanto, Júpiter, ele meio que segura as pontas, cara. Olha. Olha, eu passei por um lado dele aqui. Olha, vamos inteirinho, olha. Eu vou na outra face dele aqui agora. Vai. Uou, 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 uou. Júpiter psicodélico. Olha, passando por tudo aqui. Cara, e ele resiste, hein? Júpiter, o defensor ali do sistema solar interior. E ele que defende ali nossa Terra e os demais planetas rochosos de asteroides. Mas, eu estou vendo que ele resiste também aqui a altas temperaturas, cara. Ok. E o impressionante, mesmo com o laser imperial galáctico aqui, olha. Ele não deixa subir para lá de um milhão de graus Celsius. Interessante, cara. Vamos ver agora em Saturno. Será que rola o mesmo? Né, olha. Júpiter está parecendo uma estrela ali agora no sistema solar. Olha, indo lá para Saturno. Ok, olha aqui Saturno. Vamos lá. Vou tirar os marcadores ali de Júpiter. Colocando de Saturno agora. Ok, ferramentas laser. Super laser do Império Galáctico. Em 3, 2, 1 e vai. Olha só, pessoal. Saturno agora. Saturno quente. Passando ali pelo hexágono de Saturno. Saturno eu já vou contornar de ponta a ponta, olha. Passar por tudo, 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 tudo. Ele também segura as pontas. Eu estou notando que realmente os planetas gasosos, né? A altíssimas temperaturas. Ou melhor, ele segura as pontas. Ele não deixa superaquecer com esse laser aqui, né? Ó, Saturno, por exemplo, ele bate um limite ali olhando rápido pelo número que sobe rapidamente ali no monitoramento ali de temperatura. Bate uma máxima ali de olho, mais ou menos, que eu vi, 600 mil graus Celsius. Interessante, hein? Os gasosos, eles aguentam bem esse laser, cara. Ok. E Urano e Netuno, hein? Vamos ver. Depois a gente vai no Sol também. Olha, Saturno. Vamos ver. Agora, Netuno e Urano. Olha, eu vou no Urano. Rapidão, rapidão, rapidão. O que acontece? Urano e Netuno que são os mais distantes ali do nosso Sol, né? Vamos lá. Já vou até colocar os marcadores ali de temperatura. E laser do Império Galáctico. E vai. Olha só isso. Olha só que interessante, pessoal. Aqui, eu tô em Urano, certo? Não, explodir não. Calma aí. Pronto. Olha, ele já cai ali na casa de 1 milhão de graus Celsius. Deixa eu ver certinho. Aliás, ele bate ali em 10 milhões de graus Celsius. Então, pelo que eu tô notando, é referente mesmo à massa do planeta, né? Parece que quanto mais massivo ele é, ele segura um pouquinho a temperatura máxima a alcançar. E quanto menos denso, menos massivo, ele acaba supraquecendo mais rápido, né? Porque realmente, Urano e Netuno, em relação a Júpiter e Saturno, eles são menos massivos. E eu tô notando aqui, ó, todo mundo tá notando, né? Pelo experimento. Realmente, ele bate uma temperatura maior. Então, é interessante, através desse experimento aqui, a gente tá vendo que quanto maior a massa, mais difícil, né, é alcançar uma temperatura elevada. E quanto menor a massa do objeto, mais fácil a temperatura se eleva, né? Olha só. O interessante, vamos ver como que Urano fica depois, a aparência dele em altas temperaturas. E vamos lá rapidinho em Urano agora e Netuno. Indo até Netuno, daí a gente vai acelerar no tempo pra ver o que rola. Vamos lá pra fechar aqui. Em Netuno, eu acho que vai ser semelhante também ali ao que rolou de Urano. Acho que ele vai bater, sim, uma temperatura mais elevada, mas nem tanto. Deixa eu ver. Uou, olha só. Netuno agora. Ó, falei a mesma coisa. Ele bate ali na casa de 1 e 10 milhões, mas segura nisso. Ele fica mais ou menos assim. Netuno, eu vou mais nessa faixa, em uma de suas faces aqui só. A outra eu vou deixar normal. Ok, pessoal. Aproveitando que eu tô aqui em Netuno mesmo, o que a gente vai fazer? Eu vou acelerar o tempo pra ver agora o comportamento do elemento. O que que rola? Como que ele fica a longo prazo? Olha, então aqui. Rural Netuno. A temperatura vai caindo. Ok, vamos ver o aspecto de cada um agora. Eu acho que eu consigo fazer isso mais fácil. Deixa eu ver. Ferramenta. Simulação aqui. Qual que era aquela opção aqui do Universo Sandbox? Que a gente consegue ter um pareto aqui. Calma aí. Que exatamente é aqui. Ok. Vamos lá na nossa terra. Vamos ver como ela está. Olha a nossa terra. Como que ficou, pessoal? Nossa terra. Sem oceanos, né? Nossa terra ficou sem os oceanos. Mas ela se manteve. Ela está por aqui ainda. Ela se mantém. Legal. Tudo ok com a nossa terra. Ela sobrevive. Como um todo, né? Beleza. Marte será que está vivo ainda? Vamos ver Marte. Uou! Marte também aguenta. Olha. Marte também aguentou. Ok. E dos gasosos, hein? Vamos ver. Cadê Júpiter? Ficou como um Júpiter quente? Olha que bizarro Júpiter. Ele ficou com as marcas de onde eu passei o laser, mas ele se mantém também. Vamos ver Saturno. É. Pois é. Mesma coisa que Júpiter. E Urano agora. Netuno que a gente já viu lá acelerando. Olha o Urano, pessoal. Legal. E o nosso Sol, hein? Se a gente colocar altíssimas temperaturas assim no nosso Sol. Cara, acho que eu esqueci de Vênus, hein? Deixa eu tacar em Vênus rapidão pra ver o que acontece. Calma aí. Vamos lá. Colocar aqui os marcadores de Vênus. Acho que eu esqueci de Vênus, é. Vamos lá então. Laser. E vai. E vai. Laser em Vênus. Oh! Ele não aguentou. É, pois é. Ok. Vamos agora no nosso Sol. Vamos ver o que acontece de tacar o laser aqui no nosso Sol. Será que ele aguenta? Vou colocar os marcadores aqui. Conforme eu disse, né? Elementos também a gente vai tacar aqui. Ah! O Sol não mostra o pareto dele. Mas ok. Muito bem. Selecionando o Sol, olha. Fica o marcador de temperatura dele ali. Pera aí. Ok. Indo aqui em ferramentas. Laser. Perceba a temperatura ali do nosso Sol, pessoal. 5.400 graus Celsius. Vamos tacar o laser, olha. E não faz nada, cara. O nosso Sol, ele aguenta. É, pois é. Bom, pessoal, então foi um vídeo aqui de curiosidade supernova do Sol. Espero que tenham gostado aqui do vídeo, tá? Deixa um like e compartilhe também, tá? Vídeo legal. Eu achei que ficou da hora esse vídeo aqui, né? Vendo o que que rola aí com cada um dos planetas a altíssimas temperaturas, pessoal. Beleza? Bom, vou finalizando por aqui então, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações ou simulações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!